Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá, meu nome é Davi. Isso aconteceu comigo nos anos 70 e eu morava em uma comunidade chamada Lago Branco. Quando somos jovens, estamos sempre atrás de alguma aventura. Só que eu nunca imaginei que tentando me aventurar ia acabar pondo minha vida em risco. Até uma parte da minha vida adulta, eu morei em Lago Branco. Tinha outras comunidades ali perto. E eu estive sempre rodeado de parentes e familiares. Por onde quer que eu fosse. Eu sou o caçula de um total de oito irmãos. E meus pais nunca favoreceram nenhum filho acima dos outros. Eles nos ensinavam tudo o que podiam, desde serviços domésticos até ofícios, que nos ajudariam a ter nosso sustento, como a caça e a pesca. Meus pais eram multitarefas e ensinavam aos filhos igualmente. Eles diziam que ter conhecimento não faria mal a ninguém. Como onde morávamos tinham muitas comunidades ao redor, sempre aos fins de semana todos se reuniam para ir à igreja. Aproveitávamos as festas de santo e os torneios de futebol. Sabe, no interior naquela época não tinha tantas opções de entretenimento. Então nos virávamos com o que tínhamos. Todos os meus irmãos, à medida que foram ficando adultos, saíram de casa e constituíram família. Eu fiquei por último. Era muito novo e não fazia questão de arrumar uma pequena para mim. Sinceramente, o trabalho na roça era tão pesado que eu só tinha folga aos domingos. E nesse período não fazia nem questão de sair de casa. Muitos anos se passaram e eu fui crescendo. E aos poucos, fui criando o hábito de sair, sempre aos domingos. Eu jogava futebol e ia à igreja. Quando eu estava com 16 anos, arrumei minha primeira namorada. Naquela época era tudo muito respeitoso. E eu namorava de porta, sempre aos olhos dos futuros sogros. Essa namoradinha em questão, depois de um tempo, disse que iria embora para a cidade grande, que ela queria estudar. Sabe como é, né? Foi a primeira vez que eu tive o coração partido. Eu fiquei arrasado. Mas meus pais me apoiaram. E disseram que a vida era assim mesmo. E nem sempre as coisas aconteciam como queríamos. Eu segui a vida e muitos meses se passaram. Num determinado domingo em que fomos à igreja, ouvimos boatos que um parque de diversões iria visitar a cidade mais próxima. Eu nem sabia o que era isso. Meus pais falaram que era um local de diversão, feito para famílias. Então, meus pais decidiram que iríamos trabalhar e juntar uma grana, para podermos viajar. Trabalhamos por um mês inteiro. E quando juntamos muitas coisas, fomos até a cidade para vender. Apesar de todo o trabalho ter me castigado, quando vi todo aquele dinheiro na minha mão, eu fiquei bastante feliz. Fomos até uma costureira e escolhemos os cortes para fazer roupas novas. O parque de diversões tinha chegado à cidade, e eu fiquei bem animado ao ver tantos brinquedos. Meus pais conversaram comigo, e ficaríamos na cidade por uma semana. Tanto trabalho, enfim, estava sendo recompensado. Brinquei na primeira noite e achei tudo mágico. Na segunda noite, começou a festa de aniversário daquela cidade. Então, enfim, eu iria para a minha primeira festa. Fomos à igreja e, depois da missa, fui direto para o parque. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na barraca de pescaria, quando vi aquela mulher linda se aproximando. Cabelos longos de cor escura. Parecia até que ela brilhava, de tão linda que era. Ali me apaixonei à primeira vista. Eu não conseguia parar de olhar para ela, e ela sorriu de volta para mim. Eu já estava encantado por aquela mulher. Ela se aproximou de mim e começou a conversar. Se apresentou, e disse que seu nome era Soraya. Eu me apresentei, e ela começou a me acompanhar em todas as barracas e em todos os brinquedos que eu ia. E em um certo horário da noite, fomos a um lugar mais discreto. E ela me beijou. Era visível que ela era uma mulher mais velha. E mesmo assim, deu atenção a mim. Um mero menino. Eu senti coisas que nunca tinha sentido antes. Ela me perguntou onde eu morava, e eu disse que morava em uma comunidade próxima. E após isso, combinamos de nos encontrar alguns dias depois. Ela me deu orientações de procurar uma casa, num certo local, aonde ninguém ia. E que iria me esperar lá. Eu fiquei animado, e disse que ela podia me esperar. Após essa conversa, ela disse que precisava ir. E nos despedimos. Nas outras noites, eu não vi mais Soraya. E após uma semana de diversão, voltamos pra casa. Finalmente, havia chegado o dia tão esperado do meu encontro com Soraya. Queria ter um campeonato de futebol em outro local. E eu disse aos meus pais que iria pra esse torneio em questão. Meus pais concordaram e eu saí. Mas, na verdade, fui atrás dela. Segui as instruções. Peguei meu cavalo. E nem é que achei mesmo uma casa no meio do nada. E logo que me aproximei da porta, eu vi Soraya me esperando. Mesmo sendo a segunda vez que estava vendo ela, na minha cabeça, ela era o amor da minha vida. Sabe como é, né? Coisa de jovem. Naquela tarde, eu conheci de verdade uma mulher. E fiquei ainda mais apaixonado. Ficou combinado que uma vez por semana nos encontraríamos naquela casa escondida de todos. E assim o tempo foi passando. Um mês após o nosso primeiro encontro na casa, fui com minha mãe à igreja. E quando cheguei, dei de cara com Soraya. Só que ela não estava sozinha. Estava acompanhada de outro homem. Eu não entendi nada. E fiquei sem reação. E após a missa, ela me chamou rapidamente. E disse que queria me encontrar no dia seguinte. E que me explicaria tudo. Novamente, peguei meu cavalo. E mesmo sem entender nada, fui ver ela. Após chegar naquela casa, ela me contou toda a verdade. Disse que era uma mulher casada. Mas que ela não amava mais seu marido. Que só era casada por conveniência. Mas que no nosso caso, devia permanecer em segredo. Pois era muito perigoso. Ela só pedia que eu tivesse cuidado com o marido dela. E afirmava que ele era uma fera. Na hora, eu não levei nada disso a sério. Mas ela sempre me alertava sobre ter cuidado com esse tal marido. No começo, isso me incomodava. Mas depois, devido ao meu amor por ela, eu deixei isso de lado. Meus pais, às vezes, me cobravam por que eu não aparecia com nenhuma namorada. E eu sempre dizia que ninguém me interessava. Quando, na verdade, eu já tinha uma pessoa. Mas ninguém podia saber disso. Em um domingo, esperei Soraya o dia inteiro. E ela não apareceu. Eu esperei e esperei. E nada dela abrir aquela porta. E como já estava anoitecendo, resolvi voltar para casa. Quando peguei meu cavalo, percebi que ele estava inquieto e com um semblante assustado. Escutei alguns barulhos estranhos ao redor da mata. Mas ignorei e segui caminho por aquela estrada deserta. À medida que me afastei da casa, de longe vi algo me espreitando. Não sei explicar. Mas tinha alguma coisa me esperando logo à frente. Era algo grande que soltou um esturro bem forte. Que assustou a mim e ao meu cavalo. Se eu não estivesse segurando firme no cavalo, eu teria caído. Como já estava escuro, eu não vi direito o que era. Só que andava em quatro patas. Mas que por algum motivo aquele animal estranho não veio atrás de mim. Graças a Deus. Cheguei em casa bem assustado. E tentei não demonstrar aos meus pais que estava nervoso. Após alguns dias, retornei àquela casa. Na esperança de encontrar novamente Soraya. No caminho, eu senti que estava sendo observado. Mas ignorei. E mais uma vez, Soraya não apareceu. Quando eu já estava indo embora, ela chegou. E eu fiquei muito feliz. Ela estava assustada. E disse que eu devia ir embora dali o mais rápido possível. E seu marido tinha descoberto que éramos amantes. E que com certeza iria me matar. Eu disse a ela que assim como ele era homem, eu era também. E Soraya repetiu que eu não entendia o perigo que eu estava passando. E seu marido era uma fera. E que eu nem teria a chance de atacar. Eu não estava entendendo nada. Mas a pedido dela, peguei meu cavalo e saí dali o mais rápido possível. E logo que me apressei, eu vi algo correndo atrás de mim. Era veloz. E dessa vez, deu de ver melhor. Mesmo sendo algo irracional, naquele instante eu entendi. E quando Soraya dizia que seu marido era uma fera, era no sentido literal. Que aquela coisa que estava me seguindo, era o marido dela, tentando me matar. E eu fazia de tudo para o cavalo acelerar. Eu lembrei que próximo àquela casa, havia um rio. Eu desviei o caminho e tentava apressar o cavalo. Enquanto aquela coisa se aproximava cada vez mais. Quando estava já próximo a esse rio, aquela besta alcançou o cavalo. E eu acabei sendo derrubado. Mesmo machucado, corri o mais rápido que pude. Enquanto aquilo destroçava meu pobre animal. E me joguei no rio. Aquela coisa estava em quatro patas. E de repente ficou em duas. Era algo alto, forte e coberto de pelos. E tinha uma boca enorme. Mesmo na água, deu de ver que meu cavalo sofria, por ter sido atacado por aquela coisa. Ele andava de um lado para o outro na margem, dando berros assustadores. Eu fiquei parado na água por alguns minutos, tentando absorver o que estava acontecendo. Até que percebi que aquilo não iria embora. Então eu nadei até a outra margem do rio. E como já estava à noite, cheguei bem tarde em casa. Meus pais perguntaram por que da minha demora. E após muita conversa, eu inventei uma desculpa bem esfarrapada. E eles acabaram aceitando apesar de tudo. No dia seguinte, fui até onde meu cavalo estaria. E encontrei só as partes dele. O cenário estava cheio de sangue. E eu percebi que aquela fera descontou toda a sua raiva no pobre cavalo. Após toda essa situação, finalmente eu percebi que devia me afastar. E esse negócio de ser amante já estava demais para mim. Eu pedi aos meus pais para ir morar com meu irmão mais velho, na desculpa de estudar. E eles acabaram concordando. Eu fui embora e nunca mais soube nenhuma notícia de Soraya. E sinto que foi melhor assim. Eu me senti usado. Mas sei que eu também errei. Hoje eu sei que aquela aventura quase custou minha vida. E só de pensar que podia ter minha vida tomada por um lobisomem, isso me aterroriza. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu galera. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau.